Fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo, não esqueça, já vai se inscrevendo aí no canal ou já vai compartilhando para todos os seus amigos. Gravando esse vídeo para vocês para explicar algumas coisas que estão acontecendo aqui no canal, tá? Eu acho interessante a gente sempre ser honesto, sempre jogar a real com as pessoas que no qual me acompanham, com as pessoas que no qual sempre gostam do meu trabalho, sempre gostam do que eu faço aqui. E vocês estão percebendo que a frequência de postagem de vídeos, ela está cada dia a mais diminuindo, ok? Cada dia que passa, ela está diminuindo e eu vou explicar realmente o porquê, certo? Tem a principal situação, claro, o canal não me traz uma fonte de renda, eu sou professor, eu dou aula, atualmente hoje, 2023, eu estou dando aula em duas escolas aqui na cidade onde eu resido e o foco sempre vai ser as escolas que no qual dou aula, sempre preparando aula, sempre desenvolvendo aula e isso, claro, que vai contar com o meu tempo. Então, o tempo de gravação de vídeo, por exemplo, ou até mesmo o tempo de edição de vídeo, vai ser sempre para este momento relacionado à parte da escola, né? A escola vai ser minha prioridade, até porque é ela que paga as minhas contas, é ela que paga a energia, a internet, que no qual depois eu posso postar os vídeos. O ano passado eu dava aula em três escolas e este ano eu estou dando aula em duas escolas. Aí vai acarretar em outra situação também, tá? O ano passado eu lembro que eu comprei poucas coisas para a minha coleção, certo? Muitas coisas eu quero, sim, muitas coisas eu quero para colocar na minha coleção, mas eu acabei comprando pouquíssimas coisas. Eu não comprei muitas das coisas que eu queria realmente. E eu vi que este ano vai ser pior ainda, né? Até porque o ano passado eu estava em três escolas dando aula, este ano eu estou dando aula apenas em duas escolas. É claro que o salário vai diminuir, as contas vão ficar um pouco mais apertadas e o foco, claro, de continuar nessas outras duas escolas para não ter problema nenhum, aquela coisa toda. Então, assim, produtos que eu queria comprar para mostrar para vocês aqui, CDs que eu queria comprar para manter na minha coleção, para ouvir e mostrar para vocês também, muitos eu não estou fazendo, certo? Aquela colega de eu recomendo, de pegar um CD, de mostrar para vocês o encarte, de mostrar como é que ele funciona, aquela coisa toda. Eu estou fazendo com pouco, pouco menos, até porque eu não estou adquirindo tantos CDs assim. Queria eu comprar muita coisa, como, por exemplo, eu não comprei o novo do Avantasia, eu não comprei o novo do Blind Guardian, né? Eu não comprei o novo do Stratovário, as bandas que eu sou fanzaço, assim, do Power Metal. Se encontrar outras bandas também, o novo do Megadeth, eu não comprei ainda, né? Certo? Então, assim, tem muitas bandas que eu quero ter na minha coleção e eu acabei não comprando ainda mediante essa situação. Claro que eu vou sempre priorizar situação relacionada a prioridades, tá, pessoal? Então, a minha prioridade não é comprar um CD e sim pagar a conta de energia, pagar aqui a minha casa, pagar as outras contas. Se sobrar alguma coisa, dependendo se sobrar realmente, aí sim eu posso comprar alguma situação de algum CD, essas coisas. Ah, mas quer dizer, então, que o canal vai acabar? Não, eu tenho outras coisas aqui no canal também que não envolvem essa questão relacionada, propriamente dito, de mostrar um CD para vocês. Como, por exemplo, o quadro chama Puxa a Conversa a Música. O Puxa a Conversa a Música é um quadro que no qual eu tenho lá umas cartinhas que eu mostro algo para vocês relacionados à música, um questionamento, uma pergunta, uma questão relacionada, propriamente dita à música. Ou até mesmo o Alphametal, né? O Alphametal também é outra característica relacionada também à parte de música também, né? De bandas, né? Já fiz de bandas, do A até o Z, bandas nacionais. Agora estou fazendo de álbuns, né? E às vezes eu dou uma comida aí de uma semana para outra, certo? Também a questão relacionada a álbuns vai ser de A a Z também, certo? Tem a questão do lendo comentários que eu estou fazendo também, que é um outro quadro bacana, que eu acho interessante também sempre ter essa resposta para vocês, no qual me acompanho, certo? Então esse é mais um vídeo mostrando para vocês e falando para vocês que eu estou comprando menos... Gente, esse ano eu não comprei nenhum, até agora eu não comprei nada de CDs. O ano passado eu comprei pouquíssimas coisas, pouquíssimas coisas mesmo, até porque o meu foco o ano passado estava sendo o outro. Este ano vai ser pior ainda, né? Pelo fato de que eu perdi, acabei perdendo uma escola de dar aula, ok? Inclusive se você é da cidade de São José do Rio Preto, acompanha os meus vídeos e conhece alguma escola que está precisando de professor de arte, eu estou aqui, tá? São José do Rio Preto e região, estou aí, pega a moto e tchau, né? Vai fazer esse trampo aí. Certo? Então é isso. O canal não vai parar, o canal vai continuar. Às vezes eu faço alguns shorts divertidos, algumas coisas assim, eu tento ser divertido, ok? Mas é tudo assim, coisas que eu gosto de mostrar para vocês, mostrando bandas, falando sobre essas bandas, indicando bandas, principalmente bandas nacionais, beleza? Então é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de compartilhar para todos os seus amigos, ok? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, fui!